Hoje, teremos mais uma leitura do nosso projeto de inovação educativa no ensino remoto, com o título O Mundo Mágico da Leitura. Espero que vocês gostem, pois é uma leitura muito legal. O título dessa leitura é Se Criança Governasse o Mundo, escrita por Marcelo Xavier e editora Formato. Então, vamos à leitura. Vocês vão adorar, criançada. Se a criança governasse o mundo, de sua boca só sairiam palavras bonitas. Você é legal! Eu te amo! O trânsito seria uma maravilha. Todos respeitariam as regras. Guerras? Se existissem, não teriam bombas nem tiros. Amigos e inimigos terminariam na caixa da paz. Os bancos trariam dinheiro de mentirinha, confeccionado ali, na hora, para todos. Fome? Não existiria. Todos iriam ter comida. A comida, é lógico, seria feita sem fogo. Com salada de grama, bife de caco de telha, farofa de terra e, é lógico, o delicioso suco de mentirinha. Cada um teria sua casa, com móveis, conforto, carinho e muito carinho. A TV e o rádio só dariam notícias boas. Hoje vai ter espetáculo! Desinventaram a injeção. Chuva! Uma grande chuva, prevista para o final da tarde de sorvetes. O jornal, ele, traria recados, convites, jogos, brincadeiras e tudo isso confeccionado à mão. Com pincel, cola, tesoura, tintas e também papel. A saúde seria prioridade. Uma colher de água antes das refeições. Três gotas de mel depois da tarefa. Balas e pirulitos, só se estiver muito aflito. A tristeza seria reinventada. E a alegria nasceria todos os dias junto com o sol. As árvores seriam coroadas. As rainhas da natureza. Com seu reino doce, só de prazeres. Os bichos seriam inquebráveis. Praias limpas, praias limpas, peixes, muitos peixes nos rios. O correio chegaria muito rápido com suas cartas. As lojas teriam de tudo para trocar. Vamos ver? Uma bola, quer ver? Uma bola furada por uma boneca careca. E muitas outras trocas que poderíamos fazer. O tempo todo sairia um trem colorido que te levaria para onde quiser se conhecer. Também teria menos brigas. Todos teriam direito a ir à escola. Iriam aprender a ler, escrever e contar. Se fizessem coisas erradas, a sentença seria dura. Teria que ficar três dias sem ver desenhos. Dois sem pisar no skate. E um domingo sem sorvete. Uma banda tocaria todos os dias. Música é oxigênio para os ouvidos. Ninguém seria infeliz. Voar seria totalmente tranquilo e seguro. A coisa mais fácil do mundo seria ser feliz. Todos poderiam pintar e bordar. Afinal, se a criança governasse o mundo, sabe o que ele seria? Uma bola. Uma bola para todos brincarem. E essa foi a história dessa semana. Que entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem souber, que conte outra. Beijos!